A nossa bancada tomou conhecimento de que o presidente Lira, através do PL, representou o deputado Glauber Braga no Conselho de Ética. Digo através do PL porque no dia em que houve um certo desentendimento aqui no penário, ele disse que ele mesmo faria essa representação. Nos estranhou muito que não tenha vindo do partido do próprio presidente, mas que se tenha terceirizado para o partido do presidente da república que é o PL, essa representação. Além disso ser bastante estranho, também nos estranhou muito o motivo. Ali consta que ficou desconfortável que não gostou dos termos que o deputado Glauber utilizou na sessão em que ele veio à tribuna, na verdade, denunciar o processo de privatização e de desmonte da Petrobras que está em curso. Ora, não há nada no regimento que diga quais são os termos que um deputado deve utilizar. Inclusive a Constituição assegura a liberdade de exercício do mandato, de expressão, de manifestação nessa tribuna a todo e qualquer parlamentar. O que foi grave mesmo naquele episódio foi o presidente Lira dizer que ia tentar retirar o deputado à força, porque não tinha gostado do que ele disse. Peraí, gente, onde é que a gente vai parar? Então, se o presidente não gosta daquilo que um outro parlamentar diz, ele vai poder ameaçar tirá-lo à força do plenário? Só quem tira um deputado do plenário? Ou é o povo ou é uma ditadura, como a que já aconteceu no Brasil? Essa sim, tirou, fechou o Congresso Nacional. É isso que o presidente da Câmara quer dizer? É esse tipo de alusão que ele está fazendo quando diz que vai retirar um deputado do plenário? Pois bem, nós da bancada do PSOL estamos aqui para anunciar que nós é que estamos representando o presidente Lira no Conselho de Ética. por autoritarismo, por excesso das suas prerrogativas em como presidente, por ameaça, por descumprimento do regimento, porque não nos respeitou quando eu, como líder, disse que quem iria utilizar o tempo de liderança e o regimento nos assegura que a qualquer momento que o líder pede seria o deputado Glauber Braga. E o que está por trás de tudo isso, na verdade, essa tentativa de intimidação que não nos intimida, sinceramente, não sei se algum parlamentar aqui tem algum tipo de medo do presidente Lira. Se tem, eu lamento muito, porque isso aqui é uma casa das leis, isso aqui não é uma relação de intimidação, de violência, e eu peço mais 30 segundos, presidente, para eu poder concluir, agradeço. Isso aqui não deve ser esse tipo de método que se utiliza no parlamento de intimidação, de violência, de medo, de coação. Espero que ninguém tenha, mas se ele acha que alguém tem, não na bancada do PSOL, ninguém aqui tem medo do presidente Lira. A gente vem para a tribuna e denuncia o que precisa ser denunciado. Primeiro, o método absurdo com o qual ele quer fazer, com que a Petrobras seja privatizada no Brasil, por maioria simples. Espera aí, a gente está falando de uma empresa pública, de um patrimônio público, que não pode ser privatizado assim, de uma hora para outra. E quando ele ameaçou, foi para a imprensa dizendo que ia colocar assim, foi assim que a gente se insurgiu. Foi por isso que o deputado Glauber e toda a bancada do PSOL foi para a tribuna. Peço mais 30 segundos, por gentileza, agradeço. Além disso, se ele está incomodado com as nossas manifestações, que não seja presidente da Câmara. Tem que estar disposto a ouvir o que for necessário. E a bancada do PSOL foi eleita para isso, o deputado Glauber, e todo e qualquer outro deputado que está aqui, que é da oposição, que faz os seus questionamentos. Pode se discordar de tudo, mas não se pode ameaçar um deputado. Por isso é que nós é que entramos no Conselho de Ética contra o Lira. Ele é que vai ter que responder pelo seu autoritarismo e por não ter capacidade de agir como um presidente da Câmara.